No mês de agosto, o padre João Xungat completou um ano à frente da igreja matriz Nossa Senhora da Lapa, em Cubatão. Durante esse período, foram várias vistas e festividades, com seu jeito tranquilo, conquistando passo a passo a comunidade. De origem indiana, o padre João tem em sua família mais de 30 religiosos e 60 religiosas. O padre recebeu nossa equipe e falou do seu sentimento em estar na cidade. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, no meio de vocês. Aliás, as paróquias onde eu passei, sempre gostei. Apesar dos problemas que eu enfrentei naquelas paróquias, mas gostei mais ainda. Foi muito acolhedor. Já estou completando um ano hoje, cheguei aqui no Cubatão. Após a cerimônia, os paroquianos fizeram uma demonstração de carinho para comemorar o aniversário.